A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, amigos. Nós estamos num momento, assim, do livro Paulo Estevam, né, nesse nosso programa que se chama Ensinamentos de Paulo de Tarso, é comovedor. É muito interessante, é o segundo capítulo da segunda parte, no meu livro, a página é 253, é nesse momento que o Saulo, já agora sendo convertido interiormente, vai à casa do caminho, né, e chegando lá ele se apresenta e todo mundo fica o quê? Com o pé atrás com ele. E o programa passado foi muito significativo, pelo menos pra mim, porque foi de grande ensinamento que todo mundo estava desacreditado dele, né, e o Pedro, ele surge como uma pessoa mais madura, mesmo porque a maturidade do Pedro, ela é baseada nos erros do Pedro, mostrando que, no processo de autoconhecimento, é importante nos reconhecermos os pontos que erramos e que não fiquemos parados na culpa, que esses erros nossos, que acontecem, que eles sirvam de alicerce para uma nova visão. É tanto que o Pedro fala, gente, olha, fui eu que neguei o Cristo, eu que fiz isso, fiz aquilo, ou seja, e aí ele diz, mas também Jesus ensinou pra gente saber avaliar o lobo em pele de cordeiro. E dentro dessa avaliação, na hora que identifica o lobo, fazer o quê com o lobo? Matar o lobo? Ou domesticá-lo? E o Pedro, ele vai todo por esta linha. Então, o Barnabé vai buscar Saulo, né, e realmente encontra já esse Saulo, o homem convertido, porque eles achavam que era uma pegadinha, né, que o Saulo estava querendo se passar por convertido apenas pra se enfronhar lá no grupo da Casa do Caminho. Então, nesse momento, o Saulo com o Barnabé, eles entram na Casa do Caminho e o Pedro fala como ouvido pra ele, irmão Saulo, Jesus quer que sejas bem-vindo a esta casa. É muito significativo quando ele fala, Jesus quer. Por que ele fala que Jesus quer? Porque o Pedro, gente, esse ensinamento é importante pra todos nós, porque o Pedro compreende os ensinamentos de Jesus. E Jesus, em um dos ensinamentos, falou o quê? Amar os vossos inimigos. Então, mesmo sem ter a garantia de que o Saulo tenha mudado, de qualquer maneira tem este ensinamento pra se fazer revelar, né? E nesse momento o Saulo responde, assim seja. E o Saulo, o Emmanuel diz, que quando o Saulo respondeu isso, ele estava com os olhos úmidos, ele estava bem, assim, emocionado. E o Emmanuel continua falando que Timão abraçou o Saulo com palavras afetuosas, em lugar de João, que se ausentara ao amanhecer a serviço da confraria de Jope. Em breves momentos, vencendo o constrangimento do primeiro contato com os amigos pessoais do mestre, depois de tão longa ausência, o moço tarcense, atendendo-lhes o pedido, relatava a jornada de Damasco com todos os pormenores do grande acontecimento, evidenciando singular emotividade nas lágrimas que lhe banhavam o rosto. Então, a gente está vendo aí esse Saulo emocionado com os amigos pessoais do mestre, ou seja, o valor que ele estava dando ali agora é um valor que talvez muitos que conviveram com o próprio mestre não deram, né? Mas o Saulo, neste momento, ele queria o quê? Ele queria sentir todas as vibrações do Cristo. E o Emmanuel diz que todos sensibilizaram-se sobre a maneira ao relembrar tamanhas graças. Pedro e Timão já não tinham dúvidas. A visão do ex-rabino tinha sido real. Ambos, em companhia de Barnabé, seguiram a descrição até o fim, com os olhos cheios de pranto. Efetivamente, o mestre voltara, a fim de converter o grande perseguidor da sua doutrina. Olha os ensinamentos de Jesus. E Jesus está sempre voltando, sempre nos convidando, nos convocando a essa conversão, né? A essa conversão da gente fazer essa autoanálise. E aí ele diz assim, olha, Se a gente não conseguir entender o significado do perdão e misericórdia, talvez nós vamos passar uma reencarnação inteira sem aproveitar o planejamento reencarnatório. Porque a gente precisa ter esse perdão, essa misericórdia. Quem é que não erra? Quem de nós não erra? E quem não gosta de ter mais uma chance? O Emmanuel diz que, terminada a narrativa, o ex-doutor da lei estava cansado e abatido, instado a explanar suas novas esperanças, seus projetos de trabalho espiritual, bem como o que pretendia fazer em Jerusalém, confessou-se, desde logo, profundamente reconhecido por tanto interesse afetuoso e falou com certa timidez. O Saulo vai falar. E o Saulo agora vai nos dar um grande ensinamento. Presta bem atenção no que ele vai falar. As palavras do Saulo. Necessito entrar numa fase ativa de trabalho com que possa desfazer meu passado culposo. Gente, esse ensinamento do Saulo é fundamental para a gente. Por quê? Nós estamos acompanhando as fases do Saulo. Ele agora está nessa fase de um trabalho ativo no bem. Quais são as fases do Saulo? Ele mesmo fala que, desde criança, o Saulo queria ter uma vida de paz. Ele queria sentir o bem-estar da paz. E ele era sempre uma pessoa inquieta. Até ele conhecer Abigail. E ele fala que só duas pessoas passaram para ele essa conquista da paz. A primeira foi o Estevão. Isso incomodou muito ele. Na verdade, ele sentiu muita inveja do Estevão. Por quê? Mesmo ele sendo o carrasco do Estevão, o Estevão estava tão em paz com ele mesmo, com a vida, com Deus, com tudo, que nem o Saulo conseguiu alterar o comportamento e as vibrações de Estevão. E ele queria aquela paz, aquela pacificação, aquela serenidade que o Estevão tinha. E aquilo ali deixou a cabeça dele em rebuliço. Quando ele apedreja o Estevão e se separa da Abigail, deste momento, até ele encontrar Abigail novamente, demorou oito meses, que ele intensificou as suas reflexões. E aí a gente entende quando Kardec pergunta para os Espíritos o que é necessário para evoluir nesta vida. E os Espíritos respondem conhece-te a ti mesmo. Então foi nesse processo de autoconhecimento, de desejo, de ter paz e não ter, de identificar no Estevão e lhe causar uma grande inveja e ele querer aquela paz. Então já que ele não tinha a paz do Estevão, então que o Estevão também não fosse permitido a ter. E depois, quando ele vai encontrar Abigail convertida, que ele sente a tranquilidade, a serenidade. E aí ele fica meditando nesse período. E quando ele vai para Damasco, ele vai em meditação sobre ele. Então quando Jesus pergunta para ele, por que me persegues, ele já sabe as respostas, porque ele já estava pensando sobre ele, Saulo, sobre a vida, sobre os conhecimentos, sobre o que ele queria, sobre Abigail, sobre Estevão. Jesus, quando pergunta, ele não estava com a mente alienada. Isso é o que a gente precisa entender e a gente precisa aprender com essas fases do Saulo para que a gente também deseje isso. Porque o Saulo, ele não foi agraciado, ele não ganhou um presente. Ele fez todo o esforço de busca, de reflexão, de autoconhecimento. Aí ele entrou numa fase de se identificar, ele entrou na fase de ir para o deserto, para meditar sobre ele, para fazer um projeto de progresso espiritual dele. E agora ele entrou na fase de ir se desculpar, e agora ele está nessa fase. Então, nós vemos que o Saulo vem de fases que a gente aprenda com ele. Esse é um grande ensinamento, que a gente vá fase a fase, também buscando esse encontro com Cristo. Então, como ele diz aqui, necessito entrar numa fase ativa de trabalho com que possa desfazer meu passado composo. Porque isso significa o quê? O amor cobra uma multidão de pecados. É verdade que fiz todo o mal à igreja de Jesus em Jerusalém, mas, se a misericórdia de Jesus dilatar minha permanência no mundo, empregarei o tempo em estender esta casa de amor e paz a outros lugares na Terra. Então, embora ele esteja cansado, doente, na verdade, aqui ele está pedindo uma moratória, porque ele fez um programa, um projeto de divulgação do Evangelho. E aí o Pedro fala assim, certo que o Messias renovará tuas forças, de modo a poderes atender a tão nobre cometimento na época oportuna. É tão interessante isso, né? Uma vez eu acompanhei vários atendimentos com o Espírito, com o Dr. Erma, que as pessoas chegam muito desanimadas, doentes, e o Dr. Erma, ele costuma fazer uma pergunta para algumas pessoas, e essa pergunta eu vou fazer agora para você que nos está ouvindo. Ele pergunta assim, quanto tempo mais você quer ficar encarnado? E a pessoa geralmente fala assim, ah, Deus que sabe, né? Você, que está nos ouvindo, quanto tempo, quanto tempo você quer continuar encarnado? E, quando a pessoa fala assim, Deus que sabe, aí o Dr. Erma fala, não, você precisa saber, você precisa querer, você precisa ter um projeto? E aí a pessoa fala, não, não, isso é com Deus. Aí às vezes ele brinca, fala, ok, então Deus quer que você fique seis meses. Geralmente a pessoa fala, não, seis meses é muito pouco. E, às vezes a pessoa fala, não, 20 anos, 30 anos, 50 anos, e ele pergunta, e o que você pretende fazer com esse tempo que vai ficar encarnado? Então, o Saulo já tem esse programa, ele quer esse tempo todo estender esta casa de amor e paz a outros lugares da terra. No primeiro momento, poderia falar assim, poxa, mas que camaradazinho pretencioso, né? E ele conseguiu, ele conseguiu realmente divulgar o Jesus, os ensinamentos de Jesus. E aí, o Emmanuel diz que Saulo parecia confortar-se com a palavra de encorajamento, deixando perceber que desejava consolidar a confiança dos ouvintes, arrancou das dobras da túnica rafada um rolo de pergaminhos e, apresentando-o ao ex-pescador de Cafarnaum, disse sensibilizado, aqui está uma relíquia da amizade de Gamaliel que trago invariavelmente comigo. Pouco antes de morrer, ele me deu a cópia das anotações de Levi concernentes à vida e feitos do Salvador. Tinha em grande conta estas notas porque as recebeu desta casa na primeira visita que ele fez. Simão Pedro, evocando gratas recordações, tomou os pergaminhos com vivo interesse. Saulo verificava que o presente de Gamaliel tivera a finalidade prevista pelo generoso doador. Desde esse instante, os olhos do antigo pescador fixaram-se nele com mais confiança. Pedro falou da bondade do generoso rabino, informando-se da sua vida em Palmeira, dos seus últimos dias, do seu traspasso. O discípulo atendia satisfeito. Voltando ao assunto das suas novas perspectivas, explicou-se mais amplamente, sempre humilde. Tenho muitos planos de trabalho para o futuro, mas sinto-me combalido e doente. O esforço da última viagem, sem recursos de qualquer natureza, agravou-me a saúde. Sinto-me febril, o corpo dolorido, a alma exausta. e aí Simão falou, tem faltas de dinheiro? E ele respondeu, sim. E Pedro falou, essas necessidades já foram providas em parte. Não te preocupes em demasia. Recomendei a Barnabé que pagasse as primeiras despesas da hospedaria e, quanto ao mais, convidamos-te a repousar conosco o tempo que quiseres. Essa casa é também tua. Usa de nossas possibilidades como te aprovê. Então, o Pedro está dando esse ensinamento para a gente de divisão, da gente compartilhar, da gente convidar as pessoas, da gente dividir o que nós temos. É uma coisa muito interessante, porque até o nosso treino, da gente treinar, doar o que a gente tem. E, geralmente, quando a gente vai doar roupa, doar as coisas que nós temos, nós doamos aquilo que nós não usamos em hipótese alguma. Geralmente, nós doamos as coisas que estão estragadas, as coisas que estão muito surradas. Que a gente pense sobre isso, que a gente aprenda a doar. Que a gente não deixe para doar apenas quando a roupa manchar, apenas quando ela não couber mais. Que a gente não deixe para doar as coisas porque quebraram. Que a gente saiba doar. Se a gente não estiver usando, que a gente repasse quantas roupas, quantos sapatos, quantos pratos, quantos detalhes nós temos na nossa casa que nós não usamos. Que a gente pratique compartilhar as coisas boas. Que a gente não deixe estragar, quebrar, manchar, para poder passar para frente. E quando a gente for doar, mesmo sendo alguma coisa muito usada, que a gente limpe, que a gente doe limpo, que a gente doe com carinho. Às vezes aqui no abrigo nós recebemos doações que você viu que a pessoa teve o empenho em fazer aquela doação, que a pessoa lavou aquelas roupas, porque às vezes a mesma roupa bem usada ela está tão limpa e ela está tão bem apresentada que a pessoa que recebe ela tem gosto de usar, ela não está ganhando um trapo. Pense nisso. Quando você for doar alguma coisa, pense na pessoa que está recebendo. e o Saulo sensibilizou-se recordando o passado sentia-se ferido no seu amor próprio, mas ao mesmo tempo rogava a Jesus o auxiliar-se para não desprezar as oportunidades de aprendizado. Então, esse ensinamento é maravilhoso. Quantas vezes a gente pede para Jesus, pede para os nossos guias, nossos mentores, para nos auxiliar, para nós não desprezarmos as oportunidades de aprendizado. Porque isto é uma riqueza. O que a gente vai levar deste planeta? O que nós aprendemos. E aqui ele está falando que Jesus ajude para que ele não despreze essa oportunidade de aprendizado. Olha, isto é um motivo de prece, isto é um objetivo da gente fazer uma prece, porque isto é pedir a riqueza dos reinos dos céus, porque é esse conhecimento, essa experiência que é o verdadeiro tesouro. Por quê? Porque o ladrão não rouba, a traça não rói, o ferroge não corrói. E ele, Saulo fala para ele, aceito, respondeu em voz reticenciosa, revelando acanhamento. Ficarei convosco enquanto minha saúde necessitar de tratamento. Outra coisa, ele sabendo que ele está debilitado, ele não quer ser o que ele não é. Olha, eu estou debilitado, neste momento eu preciso de auxílio, eu preciso reaver a minha saúde. Nós precisamos ter esse olhar amoroso sobre o nosso corpo. E o Emmanuel diz o seguinte, e como se tivesse extrema dificuldade em acrescentar um pedido ao favor que aceitava, depois de longa pausa em que se notava o esforço para falar, solicitou comovedoramente. E ele diz assim, caso fosse possível, desejaria ocupar o mesmo leito em que Estevão foi recolhido generosamente nesta casa. Olha, gente, olha, para você ver, se ele tivesse tido uma atitude diferente anos atrás, porque eu acho que aí já tem uns quatro anos depois, olha, ele não precisaria estar passando por isso, mostrando que a gente precisa aprender a tomar a decisão e toda nossa decisão tem que ser baseada na pacificação. Barnabé e Pedro ficaram altamente emocionados, todos haviam combinado não fazer alusão ao pregador massacrado sob a pupos e pedradas, não queriam relembrar o passado perante o convertido de Damasco, ainda mesmo que sua atitude não fosse essencialmente sincera. Olha que legal, eles já tinham combinado de, olha só, mesmo que o Saulo chegue aqui e não seja sincero conosco, não vamos lembrar a ele o erro dele. Olha, realmente, esse programa não poderia ter um título melhor do que Ensinamentos de Paulo de Tarso, porque se nós aprendermos esses ensinamentos, vai fazer uma grande diferença nesta nossa reencarnação. E ele diz assim, ouvindo-o, o antigo pescador de Cafarnaum chegou quase a chorar. Com extrema dedicação, satisfez-lhe o pedido e assim foi ele conduzido ao interior onde se acomodou entre lençóis muito alvos. Pedro fez mais, compreendendo a profunda significação daquele desejo, trouxe ao convertido de Damasco os singelos pergaminhos que Estevam utilizava diariamente no estudo e meditação da lei, dos profetas e do evangelho. Apesar da febre, Saulo regozijou-se. Tomado de profunda comoção nas passagens prediletas dos pergaminhos sagrados, leu o nome de Abigail, grafado diversas vezes. Ali estavam frases peculiares à dialética da noiva amada, datas que coincidiam perfeitamente com as suas revelações íntimas, quando ambos se entretiam a falar do passado no pomar de Zacarias. A palavra corinto era repetida muitas vezes. Aqueles documentos pareciam ter uma voz. falavam-lhe ao coração de um grande e santo amor fraternal, ouvia-o em silêncio e guardou as conclusões avaramente. Não revelaria a ninguém suas íntimas dores. Bastavam aos outros os grandes erros da sua vida pública, os remorsos, as retificações que, apesar de verificadas em campo aberto, raros amigos conseguiam compreender. Observando-lhe a atitude de constante meditação, Pedro desdobrou-se na tarefa de assistência fraternal. Eram as palavras amigas, os comentários acerca do poder de Jesus, os caldos suculentos, as frutas substanciosas, a palavra de bom ânimo, por tudo isso. Sensibilizava o doente sem saber como traduzir sua gratidão imperecível. Então, meditemos sobre essas atitudes de Pedro também, de agasalhar o Saulo, esse homem sofrido. Muita paz graça a todos. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima. Com Berinice Lima. Com Berinice Lima. Com Berinice Lima.